Abel Ferreira e Carlo Ancelotti são os favoritos dos torcedores para a seleção. O português Abel Ferreira, que faz história treinando o Palmeiras, e o italiano Carlo Ancelotti, do Real Madrid, são os favoritos do torcedor brasileiro para o comando da seleção. Ambos aparecem com 8% da preferência na pesquisa CNN e Tatiaia Coaes. O time da Confederação Brasileira de Futebol está sem técnico desde o ano passado com a saída de Tite após a queda do Brasil ainda nas quartas de final da Copa do Mundo do Catar. E o presidente da CBF, Edinaldo Rodrigues, já declarou que Ancelotti, técnico do Real Madrid, é o preferido da entidade para assumir. A lista dos três nomes mais citados em o maior raio-x do torcedor tem outro estrangeiro, o também português Jorge Jesus, que atualmente está no Fenerbahçe, da Turquia. Campeão brasileiro e da Libertadores com o Flamengo em 2019, e novamente pretendido na Gávea, ele recebeu os votos de 6% dos torcedores brasileiros. Quem deve ser o novo técnico?